O assíduo de um bar comemorou seu aniversário com uma salvação muito pessoal para o trem. Agora os passageiros desavisados verão mais do que queriam. Porque esse grupo de homens e mulheres se reuniu aqui para abaixar as calças e mostrar algo para os passageiros. Eu vou participar. Alguns mostram mensagens pessoais, enquanto outros ficam ao natural. Para eles é um ritual de passagem. E chegam a viajar centenas, até milhares de quilômetros para este momento de expressão. Acredite, se quiser. E aí E aí E aí E aí